Olá amigos e amigas, vou cantar uma canção agora, essa é uma das canções mais belas, composta por Paulo Nascimento de Iguatu, poeta cancioneiro, e pra minha interpretação uma das canções mais belas que Paulo já compôs, por título Mulher de Programa. Vamos conferir a letra. Era fim de tarde e o vento soprava e eu entrei num bar, me jadei de cara com uma pessoa de dar gosto olhar, parei numa mesa, chamei sorrindo e ela me atendeu, nos apresentamos muito simplesmente, não tomamos nada mais que um café quente, algo meio mágico mexeu com a gente, o amor nasceu. E eu, me sentia o homem mais feliz do mundo, pensei não perder nem mais um segundo, por ter encontrado o que sempre quis. Jurei, superar limites pra mantê-la minha, amá-la durante a vida todinha, ser feliz pra sempre e fazê-la feliz. Passados os dias, eu apaixonado, pronto pra casar, quando ela me disse que tinha um segredo para me contar, jurou que me amava e que se me perdesse, estaria perdida, que foi pela sorte jogada na lama, nunca teve como fugir desse drama, vivia na noite, fazia o programa, pra ganhar a vida. E eu, já não era o homem mais feliz do mundo, porque via tudo mudar no segundo, ao saber que amava uma mera e triste. Parei, sem saber se ela deveria ser minha, parei, sem saber se ela deveria ser minha, já perdoaria pra vida todinha, e se eu sem ela seria feliz. E eu, já não era o homem mais feliz do mundo, porque via tudo mudar no segundo, ao saber que amava uma mera e triste. Parei, sem saber se ela deveria ser minha, já perdoaria pra vida todinha, e se eu sem ela seria feliz.